Um novo tribunal, moderno e automatizado. O Conselho da Justiça Federal aprovou a proposta de criação do Tribunal Regional Federal da Sexta Região. Ele vem para desafogar o TRF1, que hoje analisa processos de 13 estados mais o Distrito Federal. Sem aumentar gastos, a nova unidade vai julgar ações de Minas Gerais. Dona Elidia foi procurar ajuda da Defensoria Pública porque dois seguros de vida começaram a ser descontados na conta dela, sem autorização. Eu vim fazer uma reclamação da Caixa Econômica que ela abriu um seguro de vida para mim que eu nunca pedi. Uma que está preenchida disse que eu assinei, eu tenho certeza que eu nunca pedi seguro de vida para eles. As cobranças somam quase R$ 60,00 por mês. começaram em 2017 e ela só descobriu agora graças ao filho. Aí foi que o meu filho viu no aplicativo da Caixa que estava descontando duas vezes por mês. Diz que é seguro de vida, o que é que eu quero depois que eu morrer? Quando eu quero morrer, a gente quando morre não leva nada. Vou deixar para quê? Processos como o de Dona Elidia, que cidadãos e empresas movem contra a União, autarquias ou órgãos públicos federais, vão parar na Justiça Federal. Os casos são julgados pelas sessões judiciárias, consideradas a primeira instância da Justiça Federal. Depois, os recursos podem ser julgados pelos TRFs. A Constituição de 88 criou cinco tribunais regionais federais. O maior deles, em número de estados, é o TRF da primeira região que fica em Brasília. Lá são julgados casos do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima, Tocantins, mais o Distrito Federal. Estatísticas da primeira região mostram que 35% dos processos examinados pelo TRF1 são do Estado de Minas Gerais. Por isso, o Conselho da Justiça Federal aprovou a minuta do anteprojeto de lei para desmembrar o TRF1 e criar o Tribunal Regional Federal da Sexta Região. Com a criação do Tribunal de Minas Gerais, não só haverá um desafogamento do Tribunal da primeira região, proporcionando uma celeridade nos processos que se encontram lá pendentes de julgamento, já que também a estrutura da primeira região não vai mudar na segunda instância, como nós teremos um tribunal novo, mais próximo do judicionado, que terá um atendimento mais célebre também de suas pretensões. A ideia é do presidente do CJF e do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha. Ela foi aprovada em sessão do Conselho. A proposta é ter um tribunal de vanguarda, sem desperdiçar a estrutura que já existe. Então, a sessão judiciária de Minas, ela já tem praticamente uma estrutura de um tribunal que administra 26 sessões judiciares. Nasce um tribunal moderno, com gabinetes compactos, um tribunal completamente eletrônico, a gente só vai receber processos digitais. E o principal, sem alterar o orçamento da Justiça Federal. O Poder Judiciário Federal tem uma limitação de orçamento por 20 anos pela Emenda Constitucional nº 95, e esse orçamento está sendo respeitado. Não estamos criando despesas, estamos remanejando estruturas, remanejando funções pessoal, enfim, criando dentro de uma estrutura que já existe. A nova unidade da Justiça Federal funcionará na cidade de Belo Horizonte e terá 18 desembargadores federais. A Defensoria Pública da União vê a ideia com bons olhos. Eu acredito que a criação de um novo tribunal com a estrutura correspondente vai permitir que haja uma eficiência maior, um aceleramento no julgamento das causas da 6ª região e também, por consequência, por uma diminuição de fluxo da 1ª região. Então, acredito que haverá sem eficiência, cumulativamente, ao melhoramento do acesso à justiça. Tempo menor para quem tem processos no TRF1, como a Dona Elidia, que está entrando na Justiça para interromper as cobranças do seguro de vida que ela garante nunca ter feito. Para entrar em vigor, a criação do TRF6 precisa ser aprovada pelo Superior Tribunal de Justiça e depois pelo Congresso Nacional e ser sancionada pelo Presidente da República. A Criação do Interromper A Criação do Interromper